O Roots Resort fica localizado no sul de Minas Gerais, aqui em Monte Verde, na Serra da Mantiqueira. E está localizado a aproximadamente 170 quilômetros da capital de São Paulo. Monte Verde é um distrito super jovem, são só 70 anos e, ultimamente, é um destino que foi muito comentado, porque em 2020 ele recebeu o título de uma das 10 cidades mais acolhedoras do mundo e, em 2021, recebeu um novo título como uma das 10 cidades mais acolhedoras do Brasil. O Roots nasceu em 2016. Aqui é um lugar muito exclusivo, com privacidade, muito aconchegante, no meio da serra, no meio das montanhas. Então, tudo isso cria um ambiente muito intimista e romântico. O Roots tem um projeto arquitetônico assinado por um dos principais arquitetos do Brasil, que é o João Arbentano. Teve seu projeto de paisagismo feito pelo Gilberto Elks e, como designer de interiores, passou pelas mãos do Marco Aurélio Viterpo. Esse projeto que eu participei, ele era voltado totalmente para o convívio familiar. A arquitetura e o jardim têm um estilo europeu que combinam muito bem com o local. E agora eu tive o prazer de poder fazer essa repaginada nessa fase do Roots. O Blue Bar acabou de ficar pronto. Ele tem um esforjamento, bossa e integra totalmente a piscina, que também ganhou uns móveis novos. Muito confortáveis, por sinal. O Roots oferece cinco tipos de categoria. Nós temos a superior, a categoria luxo, a categoria premium. E a das nossas principais, nós temos o chalé, que tem aproximadamente 40 a 45 metros, banheira de tromassagem, uma vista excepcional para o nosso jardim. E a nossa suíte exclusiva, a super premium, ela é única. Nós temos 75 metros quadrados, banheiros senhor e senhora, ela tem lareira, varanda, tanto para o nosso jardim, quanto com vista para a montanha. A gastronomia do Roots, ela é classificada como comfort food. A começar pelo nosso café da manhã, bastante comentado e elogiado pelos nossos hóspedes. Durante o dia, nós temos o nosso recém-inaugurado Blue Bar, atendendo a região das piscinas. Uma diversificada carta de drinks, petiscos. Já no jantar, nosso restaurante, ele tem uma atmosfera bastante intimista, que vai do cuidado, desde nossos itens de horta orgânica, até a escolha da nossa playlist. O Roots, na verdade, oferece uma gama completa de atividades. E nas principais, nós temos uma raia de 25 metros, piscina aquecida, jacuzzi. Nós oferecemos também, para quem gosta de raquete, a área de squash, beach tênis, tênis. Para quem gosta do pedal, a gente tem bicicleta para passeio interno, ou também oferecemos mountain bike para passeio fora do nosso espaço. O Roots também tem o lago, onde tem pedalinho, barquinho, e é um dos pontos bastante explorados do nosso espaço. O que mais encanta os hóspedes do Roots Resort é a sensação dele se sentir em casa, fora de casa. Porque a pessoa se sente acolhida, o tratamento aqui é extremamente personalizado, humanizado. Então, esse é o nosso grande diferencial, em toda a nossa comunicação, desde o bilhete que a gente escreve a próprio punho, para cada hóspede nomeado, respire fundo, sorria, entre e sinta-se em casa. O Roots é um refúgio de reconexão, ele é voltar para as origens, você literalmente se desconectar para você se reconectar. O Roots é um hotel incrível, porque ele é um oásis de reconexão, em meio à natureza, no centro de Monte Verde e próximo dos principais polos urbanos do Brasil.